Olá pessoal, tudo bem? Continuando a nossa série de vídeos falando sobre ferramenta de inovação. Eu sou o Lucas, falo do Sebrae daqui de Londrina. Quem está comigo aqui hoje? Oi, eu sou a Marcela, sou aqui do Sebrae de Curitiba. E eu sou o Eduardo, aqui de Londrina também. Legal. E a ideia, agora a gente começar uma série de vídeos falando um pouco sobre inovação aberta. A base da inovação aberta é procurar parceiros, seja um interno ou externo à instituição, para buscar tecnologias, recursos que possam agregar valor às iniciativas de inovação em produtos, serviços, processo ou até modelo de negócio para a sua empresa. Esse é um conceito que vem ganhando muita força, até pela interação que se amplia cada vez mais entre a empresa e o público na qual ela se relaciona. O Sebrae se envolve em uma série de atividades relacionadas com inovação aberta e às vezes você também se relaciona por meio de inovação aberta com alguma empresa, mas às vezes isso não fica tão evidente. Marcela, vocês aí em Curitiba, eu sei que tem uma série de iniciativas para trabalhar com inovação aberta. Falando do estado do Paraná, é onde a gente tem os principais cases, são nas grandes empresas que ficam aí em Curitiba, região metropolitana. É algum, antes da gente falar um pouco mais do conceito, entrar nas diferenças de trabalhar inovação aberta e a inovação fechada. Algum exemplo que você acha importante a gente reforçar aqui, para que depois o nosso empresário, o nosso telespectador, possa conhecer melhor uma prática de inovação aberta? Bom, Lucas, aqui em Curitiba a gente tem vários casos de inovação aberta acontecendo. A gente tem visto isso muito mais forte com as indústrias ainda. Um dos casos que eu acho bem simbólicos hoje, a gente está presenciando junto com a Bosch, que é uma multinacional de bastante relevância na área de metal mecânica. E a gente tem visto ele se posicionando de forma bastante eficiente com inovação aberta, conversando com startups, conversando com estudantes das universidades também, pensando no desenvolvimento de novas tecnologias, para o desenvolvimento do próprio setor de metal mecânica como um todo. Mas o que a gente tem visto bastante relevante também, que eles estão organizando, são hubs de inovação. Então, a Bosch criou aqui em Curitiba o primeiro espaço voltado para a inovação da companhia na América Latina. Então, isso é bastante relevante também, uma forma de posicionar empresas que têm essa importância global, e posicionando também a cidade, o estado do Paraná, como um espaço realmente propício para a gente fazer essas conexões entre as grandes empresas, startups e empresas de base tecnológica. Legal. Eduardo, nos trabalhos que a gente desenvolve aqui em Londrina, a gente sempre tenta levar conceitos de inovação aberta para alguns eventos. Então, a gente tenta levar a metodologia que inovação aberta se propõe e as vantagens que ela tem para alguns eventos. Você pode citar alguns desses eventos que têm o conceito de inovação aberta? Ah, sim. Eu acho que a gente pode citar diversos hackathons que acontecem aqui na região, que conectam a dor da grande empresa com as oportunidades que se abrem com as startups. Isso é muito legal, sabe, Lucas? Porque a grande empresa tem diversas dores. Ela é como aquela analogia do grande transatlântico. Para você fazer uma curva é muito difícil. Agora, uma lancha, um jet ski, fazer uma curva é muito mais fácil, né? Que seria uma mudança de percurso. E por que não as startups apoiarem essas empresas nessas tomadas, nessas mudanças de rumo, né? Eles têm diversas dores, eles têm diversas necessidades, e aí a gente consegue, as startups conseguem apoiar isso. Aqui em Londrina teve, tem o espaço, peraí, nesse momento daqui lá cortadinho, deixa eu só lembrar aqui do agro, né? O Smart Agro, né? O Hackathon, o Hackathon, o Smart Agro. Tá, vou falar então do Smart, do pavilhão Smart Agro, né? Eu acho que é muito legal lembrar, por exemplo, que tem o pavilhão Smart Agro, que acontece na Expo, né, Lucas? Você acompanhou diversos anos aí, acho que é muito legal, porque tem diversas grandes empresas, junto com o Hackathon que acontece dentro do pavilhão, dentro da exposição. Essa já é uma iniciativa que conecta essas dores e cria as oportunidades para se ter inovação aberta. É muito legal. Legal. É, você comentou aí de Hackathon, né? Hackathon realmente é um modelo que oportuniza. E a grande empresa coloca seus problemas, a startup ou a empresa de base tecnológica tenta levar soluções para resolver aquele problema. E aí a gente começa agora a voltar um pouco para o conceito de inovação aberta. Então, eu achei interessante a gente trazer alguns exemplos para vocês verem o quão factível é trabalhar com inovação aberta, independente do porte da empresa. Desde a grande empresa que se propõe a abrir as oportunidades de inovação, para que empresas de base tecnológica e startup ajudem a resolver esse problema, claro, sendo uma parceria ganha-ganha, e até empresas menores podendo incorporar processos de inovação aberta ou participando de iniciativas de inovação aberta. E aí a gente começa agora a pensar um pouco qual é o comparativo que a gente tem entre inovação aberta e inovação fechada. A inovação fechada, os melhores talentos, a empresa acredita que todos têm que estar concentrados na sua empresa. Já a inovação aberta, a empresa entende que esses talentos, eles estão, além de ter parte na sua empresa, eles também estão em outras empresas, do ecossistema, do ambiente. Então, isso é importante se relacionar. Na inovação fechada, por exemplo, a empresa descobre um problema, tenta desenvolver e vender aquela solução totalmente isolada de um processo de parceria. Já o processo de pesquisa e desenvolvimento da inovação aberta, ele traz o conceito de capturar valor que exista em outras empresas para poder gerar esse valor. Mais um comparativo. Na inovação fechada, a empresa entende o seguinte, se ela descobrir antes aquela dor e gerar aquele problema, ela vai ser pioneira, e gerar aquela solução, ela vai ser pioneira no mercado. Já na inovação aberta, a pesquisa e desenvolvimento da empresa, ela pode se originar numa outra empresa, ser incorporada dentro do processo de inovação dessa empresa e sim gerar valor. Mais um comparativo. Na inovação fechada, a empresa entende que ela tem que controlar toda a propriedade intelectual a fim de lucrar sozinho com aquela inovação. A inovação aberta, o lucro e o uso da propriedade intelectual pode ser dividido por parceiros. E quais são as principais vantagens que a inovação aberta tem? Ela ganha velocidade, porque você envolve outras pessoas, outras empresas nesse processo de inovação, e ela aumenta o ganho e a performance. Aquele velho ditado, duas cabeças que pensam melhor que uma, aqui a lógica parte do mesmo premisso. Se você tem várias empresas com vários talentos, várias competências, trabalhando direcionado para a mesma resolução de problema, a chance de você ter sucesso é muito maior. Marcela, dentro dessas vantagens que a inovação aberta tem frente à inovação fechada, algum ponto de destaque que você acha importante para convencer o nosso cliente, o nosso empresário a adotar cada vez mais essa postura de iniciativa de inovação aberta frente à inovação fechada, anteriormente trabalhada? Eu vejo uma grande vantagem na adoção da inovação aberta, como você comentou, Lucas, em relação à velocidade do desenvolvimento de novas soluções. Além de a gente ter consciência que com a velocidade que a tecnologia tem se desenvolvido, é muito difícil uma empresa conseguir manter internamente todos os expertises de determinada tecnologia. Então, a vantagem da inovação aberta é a empresa conseguir buscar no mercado, buscar no ecossistema de inovação, outras empresas. Então, além da velocidade, a questão do custo de desenvolvimento também, ele cai consideravelmente, mas algo que as empresas precisam ficar bem atentas quando elas vão adquirir um... se propõem aos processos de inovação aberta. É que, se o processo não for muito bem estabelecido e conversado internamente, a empresa pode ter alguns desafios, principalmente em termos de burocracia. Eu acho que hoje esse é o principal entrave ainda para cada vez mais empresas adotarem os processos de inovação aberta. Ainda são as burocracias internas de grandes empresas que acabam sendo muito diferentes dos processos de uma startup, por exemplo. Legal. O Du, quando a gente fala de inovação aberta e a gente começa a pesquisar um pouco sobre esse assunto, a primeira imagem que vem na nossa cabeça é aquele funil. O funil da inovação aberta, que ele parte desde a cultura da organização, que tem que ser trabalhada e preparada para a implementação desse processo, até a comercialização de um produto. E a gente sabe que isso é um processo contínuo. Fala um pouco para a gente como que esse funil da inovação aberta e cada uma das suas fases pode acontecer na grande empresa. Da cultura da organização, passando pelo processo de ideação, depois a pesquisa, o desenvolvimento e a comercialização de uma nova solução, por exemplo. Seu microfone vai estar fechado, Du. Ainda não te ouço. Faz a falinha final aí, só para... Agora sim. Tá. Bom, estava focado... Ah, não. No final estava focado em nós três. É. Então, eu tenho que ter um corte. Vou voltar tudo isso aqui, essa parte. Será que é melhor? Ou faz o seguinte, para você não entrar nessa parte, eu queria falar da... Assim, se você consegue falar da vantagem para o micro empresário se envolver nesse processo. Tá. Então, eu vou jogar essa para você e depois eu jogo para a Marcela essa do funil. Beleza. Então, tá. A Marcela terminou... A Marcela terminou. Você quer que eu que jogue para você essa do funil? Não, vai para o seguinte, você joga para a Marcela. Beleza, eu jogo. Beleza. Joga para a Marcela do funil. Aí ela fala um pouco, assim, dessa... Desse processo, né? De começar, né? Um processo de ideação mais amplo e você ir afunilando para a parte de pesquisa, o desenvolvimento, até chegar a parte da comercialização. Então, eu vou para você, Edu, falando da importância... Você falou? Importância da microempresa. É. Por que é importante a microempresa ficar ligada nisso também, né? Tá. Beleza. Não te ouvi, Marcelo. Quer que eu faça o bem bolado para você? Já que eu falei da grande. E aí eu jogo, tipo, para você, Edu. Pode ser. Só que aí nessa hora, como é que vai estar a imagem, Edu? A gente vai ter que colocar uma imagem de fundo para representar, às vezes, o que a Marcela está falando, porque aí vem ela falando isso... Pode ser. A gente deixa... Aí eu deixo ela aqui grande também. É, porque aí quando... Aí volta para a imagem, nesse momento. Fê, que vai nos ajudar na edição, ou não sei quem. Ela estava falando, falou um pouco. Aí no final da fala dela, entra uma imagem para ilustrar qualquer coisa. Quando voltar para ela, ela joga para o Eduardo. Perfeito. Só uma pergunta. Dá para ouvir o Bernardo gritando de fundo? Não, não estou ouvindo nada. E se ouvir, Marcela, relaxa. É isso aí que faz parte. Pau na máquina. Então vai lá, Marcela. Termina aí falando alguma coisa, mandando para mim alguma coisa assim. É, você pode falar assim. Bom, eu falei um pouco de tal coisa. Eduardo, fala para a gente tal coisa. Tá, tá. Bom, então esse é um processo que acontece normalmente com as grandes empresas. Mas, Eduardo, conta para a gente um pouco como que é esse processo nas micro e pequenas empresas. Elas também podem adotar processos de inovação aberta? Olha, eu acho que sim, Marcela. É bem legal mencionar isso porque assim, quando as micro e pequenas empresas, além das startups, se aproximam dessa pegada de inovação aberta, tem vários benefícios, né? Primeiro, sustentabilidade. Você pode estar gerando uma nova possibilidade de receita no seu negócio. Então isso daí, você cria novas frentes de atuação em parceria com essa grande empresa. Segundo, você já vai estar criando um produto que normalmente, que já tem um público final destinado ali. Você já tem uma dor claramente definida. Isso é um benefício enorme. Aí é praticamente uma adoção de um processo de startup dentro de uma micro e pequena empresa. Outra grande vantagem que eu vejo também, é assim, que daí já misturando um pouco da grande com a pequena, é que o micro empresário, ele já sabe entregar. Ele já tem entregas já realizadas anteriormente. Então é um cara que consegue cumprir diversas entregas, né? Somando isso com o fato de que está com um problema novo, de que está resolvendo uma nova dor, eu acho que os benefícios são enormes. Isso para uma micro e pequena empresa que está entrando num processo de inovação aberta de alguma grande, alguma coisa assim. Mas também ela pode incorporar processos de inovação aberta com ela, fazendo conexões com startups, com outras micro e pequenas empresas também. Então, o processo é realmente bastante interessante nisso, né? Independente do tamanho. Aí você ia jogar para ela falar do funil. Espera aí, então. Não quer falar você, Lucas? O processo é bastante interessante do... Como é que eu falei? O processo é bastante interessante independente do tamanho, né, Lucas? É isso aí. Marcela, quando a gente traz o conceito de inovação aberta, as primeiras imagens que vêm na nossa cabeça, ou quando a gente traz uma pesquisa sobre o assunto, é o funil, né, que ele traz desde o processo de cultura da inovação da empresa, passando pela ideação, depois o processo de pesquisa, desenvolvimento, até chegar na fase de mercado. Por que esse funil é importante? E quais são as forças que garantem que esse funil leve esse trabalho de pesquisa até um produto que chega até o mercado? Maravilha, Lucas. Eu acho que o funil, ele é essencial por uma coisa muito importante que é fundamental para os processos de inovação aberta terem sucesso. E, para mim, é a cultura de inovação. As empresas, elas precisam trabalhar muito isso internamente para adaptar não só os seus processos internos, a burocracia, como eu comentei anteriormente, mas também o engajamento dos seus colaboradores durante esses processos de inovação aberta. Então, na boca do funil, a gente vê muito a questão da cultura. Então, não só a cultura que as pessoas conheçam, saibam que é inovação aberta, mas também muito a cultura da tolerância ao erro. Então, a empresa, ela tem que abrir as oportunidades para os seus colaboradores, sugerirem novas soluções, terem canais de comunicação direta com os seus supervisores, com a diretoria, com as suas gerências, para eles poderem, né, então, indicar novas soluções, principalmente para quem está na linha de frente ou na linha de montagem ou na operação direta daquele produto. Então, trabalhar essa cultura, ela é muito importante para as pessoas se sentirem abertas a essas sugestões. A equipe de desenvolvimento também é muito importante, então, eles saberem que eles se errarem, e quando a gente está falando de inovação, o erro, ele é fundamental, né, é um processo normal, natural, de qualquer inovação, saberem que eles não vão ser punidos por isso. Então, essa tolerância ao erro, ela é essencial num processo de construção de cultura de inovação e na inovação como um todo. Na sequência também, a empresa, ela pode buscar diversas soluções para a inovação aberta, isso seja através de hackathons, que ajudam muito no processo de cultura de inovação, incorporar isso internamente para a empresa. Ela tem que estar muito vinculada no dia a dia, então, não basta a gente falar de inovação só na hora de divulgar um produto, só com uma estratégia de marketing. A cultura de inovação, ela tem que ser algo de dia a dia mesmo, de rotina, e tem que estar muito atrelado à cultura organizacional da empresa. Então, o hackathon pode ser um mecanismo super interessante para começar a se trabalhar isso para quem nunca teve nenhum tipo de contato com inovação aberta. Na sequência, as empresas podem buscar desenvolver editais de chamamento público para desenvolvimento de soluções, um trabalho direto com as startups que já tenham soluções não 100% prontas, porque a gente sabe que as startups elas não criam soluções que tenham que se adequar perfeitamente a um processo produtivo de uma grande empresa ou de uma pequena empresa. Então, até porque as startups também são empresas e têm os seus produtos específicos, mas as empresas que estão se propondo a trabalhar com a inovação aberta, elas têm que saber também que não vai existir um produto pronto no mercado para elas. Algumas adaptações, algumas adequações deverão ser feitas. E aí, é um processo de negociação junto com a startup também. E aí, a gente vê no final ali do funil a parte de venda mesmo de chegar ao mercado. E aí, tem uma série de soluções que isso, formas que isso podem ser feitas. Então, seja através de comprar essa startup, então ela ser adquirida, né, pela empresa que está demandando a solução. Isso também pode ser feito de forma de parceria ou compra daquela solução, daquele desenvolvimento através de royalties ou de outras opções de compra e venda dessa solução. Então, tem várias formas que devem ser negociadas e isso é muito adaptável e varia muito de acordo com qual é a solução, qual que é o nível de desenvolvimento técnico que foi necessário. Realmente, essa negociação ela deve ser feita caso a caso. Perfeito. É, acho que você traz dicas aí fundamentais para uma empresa que quer iniciar um processo de inovação aberta e não tem ainda a expertise ou não quer se arriscar por um processo mais amplo. Se envolver em iniciativas de inovação aberta de outras empresas, começar a participar de eventos que têm o conceito de inovação aberta, achei muito interessante essa sua sugestão. Então, assim, para a gente finalizar, vou colocar aqui cinco pontos de uma rotina de implementação de inovação aberta em uma empresa, porque depois a gente vai começar nos próximos vídeos estudar alguns casos. Vamos trazer para a gente discutir aqui com grandes empresas, vamos trazer também startups e micro, pequenas empresas que se envolvem em processos de inovação aberta ou em editais dessas grandes empresas e vocês vão ver também que existem modelos que diversas empresas de um mesmo segmento se juntam para criar um programa de inovação aberta. A gente vai trazer alguns exemplos bem interessantes. Mas, para uma empresa, quais são as macro etapas que um processo de inovação aberta exige? Então, primeiro, para a grande empresa, ela identifica os parceiros ideais para esse processo de inovação, na sequência, tem que criar contratos e acordos de confidencialidade, porque isso dá garantia a todas as partes, ao sigilo, e a aproximação entre as equipes de desenvolvimento se dá nessa fase também. Depois, existe um detalhamento de um plano de trabalho, e claro que isso é muito customizado, é onde são definidas as estratégias, quais são as entregas, quais são os prazos, quais são os valores que vão ser investidos em cada uma das partes. As próximas etapas são criar os contratos de cooperação técnica, aqui definem-se as atribuições, a propriedade intelectual, como vai ser a exploração econômica dessa solução que está sendo desenvolvida, questões também de sigilo, divulgação, divulgações científicas e até a divulgação de mercado. E, por último, o desenvolvimento, o desenvolvimento seguindo o plano de trabalho, e a cada avanço desse plano de trabalho, ele deve ser comunicado em todos os parceiros envolvidos como macro entregas. Então, eu passei aqui, quase todas essas informações que a gente está colocando aqui, principalmente isso que são o mais instrutivo, nós vamos colocar aqui no post, então, aqui embaixo do vídeo deve ter uma série de informações que a gente vai colocar. E esse vídeo está sendo transmitido aqui na comunidade Sebrae, que é o grupo de empresas inovadoras, então, toda semana você vai ter um vídeo novo aqui, nós três, trazendo um pouco de conteúdo para vocês e também a participação de empresas trazendo os seus cases. Marcela, você já quer adiantar dar spoiler para a gente aí? Quem vai ser a grande empresa que vem conversar com a gente? Não vou dar spoiler, vai ser surpresa. Tá bom. E o Eduardo depois vai moderar com a gente também aqui, trazendo a experiência das startups e das micro e pequenas empresas que se envolvem com inovação aberta também. Pessoal, legal, por enquanto a nossa ideia era trabalhar um pouco da base da inovação aberta para que vocês começassem a entrar pelo assunto e a gente vai explorar isso em vários outros vídeos aqui no canal. Lembrando que toda semana tem um vídeo novo, acompanhe, se você não está inscrito, não está participando desse grupo, aqui em cima tem um botãozinho azul de participar, compartilhe com seus amigos também, com outras empresas, sempre tentando trazer assuntos relevantes. Se você tem alguma sugestão, se você quer comentar também algo sobre isso que a gente discutiu, tem um chat de comentários aqui embaixo, comenta lá que a gente vai responder e vai interagindo aqui, fazendo dessa comunidade Sebrae um grande fórum de discussão sobre ferramentas da inovação. Beleza? Pessoal, obrigado, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau! Falou! Tchau! 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 Tchau.